Nós conhecemos a Cicred há três anos atrás, numa indicação de um amigo, que é produtor. E a Cicred, nesses três anos, tem que ser muito importante para nós, para a fazenda. É um divisor de águas para a questão dos investimentos, a longo prazo, a curto prazo. É uma parceria muito sustentável. E uma coisa que eu acho muito diferencial na Cicred hoje é a ligação do gerente muito próximo da gente. Então, tudo o que a gente precisa é resolvido com agilidade. Seja nas feiras, como a Spas Agro, seja nas nossas agências, nossos escritórios de negócio, até nos nossos atendimentos digitais, você pode contar com o Cicred. Nós temos mais de 120 anos trabalhando com você para fortalecer o agronegócio. Você pode contar com a gente, porque o agro que coopera, cresce. E aí